Tudo o que eu quero Minha ferramenta Me pula e entro nessa correira Com o controle de tudo Não se trobeta na minha vez Hoje é só uma pernas peças para o meu jogo de jadez Seja feita sua jogada e agora é minha vez Surgindo que não tenho mais esperança de salvação Eu estou, ninguém está batando a manipulação Eu estou, ninguém está batendo